Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Manuel, o santo do dia 17 de junho, padroeiro dos diplomatas. Vamos conhecer a história e a oração? São Manuel, ou Manuel, nasceu na cidade, na Pérsia, por volta do ano de 340, onde era governada por Sapor II, terrível inimigo dos cristãos. Seu pai era o arquimago e sacerdote dos ídolos, mas permitia que sua mulher cristã educasse os filhos no cristianismo. Manuel foi enviado a Constantinopla, junto com seus irmãos Ismael e Sabel, para assinar um tratado de paz entre sua pátria, a Pérsia e o Império Romano. Baltano, que governava Constantinopla, enviou-os a Roma para tratar diretamente com o imperador Juliano. Juliano recebeu Manuel e seus irmãos com honras de estado em seu palácio, tentando seduzi-los às suas crenças por meio do luxo. Mas, diante da recusa dos embaixadores cristãos a prestar culto ao sol e a outros deuses pagãos, ordenou que lhes fosse imposta pena a que eram condenados os cristãos, o martírio. Sendo Manuel o primogênito, foi atravessado com um cravo de ferro em cada ombro e outro atravessou-lhe de ouvido a ouvido. Após sua morte de seus irmãos, um forte tremor de terra soterrou seus corpos, antes que fossem reduzidos às cinzas, como queria Juliano. O castigo de Deus contra o imperador não tardou. Os persas, ofendidos pela matança de seus embaixadores, redobraram seus esforços na guerra e conseguiram uma virada na situação. O próprio imperador Juliano foi ferido de morte. Onde teria dado um grito de desespero contra Cristo com essas palavras? Vencestes, ó Galileu. Com sua morte terminou definitivamente a perseguição e a igreja voltou a viver em paz. São Manuel, rogai por nós. Amém. Oração, com muita fé, façamos nossas preces a São Manuel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó glorioso Marte, São Manuel, perfeito modelo de paciência, que suportastes toda sorte de humilhações, até derramardes o vosso sangue e chegardes ao ponto de dar desávida por amor de Jesus. Tudo isso com paciência, a mais perfeita. Alcançai-nos de Jesus, abraçar sempre com todo amor a pequena cruz das contrariedades e aflições inevitáveis nesta vida. A vossa poderosa intercessão recorro cheia de confiança. Ensinai-me a vencer os movimentos da ira e impaciência, aceitando corajosamente as humilhações que as pessoas me fizerem, a fim de provar meu amor ao nosso amável Senhor Jesus Cristo, a quem sejam dadas todas as honras e glórias por todos os séculos dos séculos. Amém.